A vida aqui é ruim, Senhor mandai, mas chuva pra mim, chuva pra mim, chuva pra mim, chuva pra mim. Deixa as águas correr, não faça barreira não, é aqui que a gente vê, bem mais de pé do que é sofrer. Lula, 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 menino que vai na chuva, na chuva do meu sertão, quer parar com a varela pra ter a banquinha. Lula, 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 é só tempo para crer, vou fazer mais uma peça, pois você não guarda, se a gente não aceita sofrer. Lula, 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 a vida aqui é ruim, sem normandade, mas chuva pra mim. Deixa as águas correr, não faça barreira não, é aqui que a gente vê, bem mais de pé do que é sofrer. Lula, 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 l Amém.